Olá, turma! Bom dia pra quem é do dia! Boa tarde pra quem é da tarde! E muito boa noite pra quem é da noite! Bola da Velasco se apresentando pra mais um passo a passo. Tá tudo bem aí, né? Espero que sim. Aqui tá, ó, sofremente. Vamos lá, gente. Vamos lá que o tempo urge. A coisa tem que acelerar hoje. Fiz o passo a passo que já postei, tá? Da tampa do meu vaso sanitário, ensinando vocês desde o início a tirar o molde. Ensinei a pescar. Também fez pra fritar, né? Foi assim? Ensinei como é que faz tudo bonitinho e direitinho. Vocês já aprenderam, já fizeram. Espero que tenham feito bonito. Se fizeram, postem pra mim. Mandem pra mim. Ó, posta lá no meu Instagram, tá? É... Cláudia Vel Dias. Posta lá no meu Instagram pra eu poder ver o que vocês estão fazendo. Já é? Ó, então tá feito direitinho e bonitinho. Então, vamos fazer agora a peça do... É... Debaixo do vaso, né? Que vai no chão, no pezinho do vaso. Vocês vão assistir o videozinho aí, tá? Porque eu também... Tô mostrando como é que se pesca. Tá? Não tô dando pra espírito, não. Vamos tratar de pescar todo mundo. Vamos aí, vamos aí, vamos aí. Vamos pescar. Assista o videozinho que eu já volto. Ó, nós vamos ter que fazer um corte aqui, ó. Tá? E vendo o quanto que a gente quer entrar aqui, pra gente fazer esse molde, tá? Então, eu vou marcar aqui, mais ou menos. Ó. Fazer um corte aqui. É tudo na orelhada, tá, gente? Ó. Isso aqui é mais ou menos na orelhada. Conforme for, a gente vai cortando mais. Tá? Ó, viu? Ficou pequeno. Vamos ter que abrir aqui um pouco, ó. E abrir aqui, ó. Aqui e abrir um pouco aqui. Como é que a gente faz isso, gente? Olha só. Você dobra aqui no meio. Ó. Sobra no meio e corta aqui, ó. Tá? No momento, não vou afundar muito, não. Só vou cortar aqui, ó. Ó. Não vou afundar, não, ó. Vou cortar aqui, pra cá. Aqui, ó. O meu vaso, ele é reto. Tá vendo? Ele não é abaulado. Tá? Ele é reto. Então, eu vou ter que tirar mais um pedacinho aqui em cima. Aqui em cima. Pra subir aqui, ó. Ó. Tá? Ó. Já ficou do tamanho que eu queria. Tá? Bem justinho, ó. Agora, aqui pra baixo, você faz o tamanho que você achar mais conveniente pra você. Eu vou fazer um pouquinho maior. Tá certo? A lateral pra mim tá boa, ó. Tá boa. Eu usei duas folhas de A4. Tá? É isso aí. Agora, vamos mão à obra. Já assistiu, né? Viu aí essa bagunça aí que eu fiz aí, sentadinha na frente do vaso. Ninguém merece ficar na frente da privada. Filmando privada. Só eu mesma. Aí, vamos lá. Você vai ter que fazer isso também, se quiser fazer o negócio certinho. Então, eu fiz, tá? Coloquei aqui, ó. No meu molde, tá? E botei pra acrescentar aquilo que eu falei pra vocês. É que vocês aqui, no comprimento, vocês fazem o comprimento que vocês quiserem. Eu coloquei 10 centímetros a mais aqui, ó. Pra acrescentar aqui, de acordo com o tamanho e o espaço que eu tenho no meu banheiro. Tá bom? Às vezes vocês podem ter um espaçozinho pequeno, não sei. Tá? Aí, vocês coloquem aqui. Isso aqui é uma folha A4, tá? Colei duas folhas A4, uma do lado da outra. Pra vocês terem esse tamanho aqui que eu tô tendo. Pra vocês terem a noção de quanto é 10 centímetros mais pra baixo. Tá bom? Então, o que eu fiz? Dobrei o tecido no meio. Da mesma forma que eu fiz o outro, eu dobrei o tecido no meio, ó. Tá dobradinho o tecido no meio, tá? Como o molde também está dobradinho no meio, tá? Coloquei o molde aqui em cima com a partezinha dobrada, ó. Beirando a partezinha dobrada daqui, tá? Já risquei o meu molde, tá? Até cá embaixo, que são os 10 centímetros a mais, tá? Alfinetei pra ficar bem segurozinho, né? Agora, vou cortar esse molde, tá? Vamos lá. Aqui, ó. Ó. Tá? Tá aqui marcadinho. Agora eu vou prender ele, ó. Pra poder cortar. Essa parte aqui, gente, que é reta, eu posso cortar até na régua aqui, ó. Sem grandes problemas. Em vez de ficar na nheque, nheque, nheque da tesoura. Venho aqui, ó. E corto. Agora aqui eu tenho que cortar na tesoura, não tem jeito. Quer dizer, até tem, né? Ó. Chego aqui. Marco aqui. Cortei. Aqui não vai dar, não. Melhor cortar na tesoura aqui, ó. Ó. Esse aqui, gente, não tá com costura pra virar, tá? Como eu fiz o outro também com viés, esse eu também vou fazer com viés. Então, não dei margem de costura. Quem for fazer pra desvirar, tem que colocar nesse tamanho que você fez, mais 0,75 de margem. Tá? Tanto aqui, quanto no forro. Esse aqui, como eu vou passar o viés, não preciso da margem de costura. Aí, ó. Prontinho, ó. Viu? Agora eu vou cortar o forro. Como é que corta o forro? Da mesma forma, gente. Dobra o tecido no meio, bota o molde em cima e passa a régua. Bem, turma, vocês sabem que eu sou meia maluca, né? Então, eu resolvi mudar aqui uma coisa. Eu ia fazer o forro com esse mesmo tecido aqui, tá? Mas não vou fazer, não. Decidi fazer ele dupla face. É... Então, eu cortei o mesmo tecido duas vezes. Tá? Se vocês quiserem cortar de uma vez só, vocês têm que dobrar ele em quatro. Se vocês não souberem, aí vocês cortam um de cada vez, tá? Bota no meio e corta, bota no meio e corta. Senão, você vai ter que dobrar o tecido em quatro. E você vai dar outra aula. Tá bom? Como eu decidi fazer agora assim, então vai ser assim que eu vou fazer, tá? Tá? Vou fazer aqui, como é preto, né? Então, eu vou fazer com a... Com lápis branco. Pra poder aparecer as minhas linhas. Ó. Bem atinho aqui. Agora, do outro lado. Falei. Quem souber fazer o quilte de caminho de bêbado, pode fazer o quilte de caminho de bêbado. Eu já falei pra vocês. Eu sou mais bêbada que o quilte de bêbado, o caminho de bêbado. Não consigo. Ainda vou aprender. Quando eu aprender, eu ensino pra vocês. Colocar a manta. Bem, gente. Deveria ter... Como não é canetinha que apaga, não tem problema. Mas, de preferência, coloca a manta antes, tá? Porque se for a canetinha que apaga, na hora que você botar o ferro aqui pra fixar... Vai sumir toda a marcação. Aí, ó. Já com a manta, sobrando espaço, tá? Todo marcadinho. Agora, eu vou passar a máquina com o ponto reto. Tá? Aí. Passadinho, ó. Bonitinho. Ó. Como é que fica atrás? Bem, pessoal. Eu não posso colocar aqui, ó. Um gato branco. Por quê? Porque isso é chão. Né? E por mais que a pessoa seja limpinha e o negócio todo, um gato branco aqui não vai dar muito certo. Então, eu vou manter o gato preto. Tá? Ele vai ficar... Não vai aparecer tanto, mas pelo menos pra dar uma vidazinha assim, né? Um charmezinho assim no chão. E ele vai continuar sendo preto. Tá? Como eu vi aqui, ó. Ele aparece no preto. Tá vendo? Aqui, ó. Como ele aparece aqui na bolinha, no pozinho. Então, eu vou colocar ele pretinho aqui pra não ficar assim uma coisa assim tão... Né? Sem graça. Tá? Já coloquei, ó. O tecido no papel termocolante. Tá? Esse é papel termocolante. É só você pegar o ladinho poroso, ver o lado do avesso do tecido e botar o ferro. Não deixa muito tempo não, senão... Esgarça tudo. Tá bom? Já desenhei aqui no verso, meu gatinho. Que é menor que esse aqui. Tá? Tem lá no meu face. Quem quiser tem lá no meu face. Tá? Gatinho. Ó. Quem não quiser colocar nada, gente, não coloca nada. Tá? Isso é por conta de vocês. Por conta da cabecinha de vocês. Tá bom? Então, vou recortar aqui. Vou recortar. Vou colocar. Tá? Adesivar aqui. E fazer o meu pontinho. Quem tiver ponto caseado na máquina, faz o ponto caseado. Quem não souber fazer o ponto caseado na máquina, não tiver o ponto, pode fazer a mão. E quem não tiver esse pontinho, tá? Aqui, ó. Quem não tiver o ponto caseado, mas tiver esse pontinho, que é um zigue-zague mais fechadinho. Tá? Bem fechadinho mesmo. Também tem uma aulinha aí ensinando como é que faz esse pontinho aqui. Já é? Então tá. Vou recortar e colar aqui e já volto. Já recortei tudo direitinho. Agora é só dar um pique. E tirar o papel. Já marquei o meio do gatinho, ó. Tá tudo marcadinho. E marquei o meio também aqui no tecido. Ó, já tá marcado aqui o meio. E o gatinho aqui já tá marcado também. Tanto em cima quanto embaixo. Aí é só você, ó. Colocar em cima da linhazinha aqui e correr pro abraço. Ó. Aqui o rabinho. É uma coisa, dá um cortezinho com o estilete. E puxa o papel. Ó. Aí aqui você vê onde é que você quer colocar. Aqui não tem uma... O jeito certo não é errado de colocar isso aqui não. Se o papel ficar soltinho assim, gente. Tá? Não deixa não. Você vem com uma colinha. Ó. Se ficar assim, ó. Você vem com a colinha de pano. E prende, tá? Porque senão na hora que você fizer o pontinho, ele vai esgarçar. Então pra que isso não aconteça, você bota um pouquinho de cola aqui pra fixar. O pano aqui nas bordinhas. Tá? Ó. Bem, agora eu vou passar o pontinho. E já volto pra mostrar pra vocês. Ó. Tá? Passadinho, direitinho, bonitinho. Agora, é só colocar o forro. Virar. Colocar o forro aqui. Aqui, ó. Vamos prender aqui. Tá? Passar uma costurinha de segurança. Meio todo. Aí, depois que fizemos isso, colocamos o viés. Ó. Esse viésinho aqui, ó. Tá? Que tem aqui na abinha pra vocês como coloca o viés. Tá? É só ir no card aqui, ó. Aqui em cima no card. Que vocês vão ver como coloca o viés. Fazendo isso, tá pronto o trabalho, gente. Então, vou ali rapidinho fazer isso e já volto. Ah! Terminei, pessoal. Olha aí, ó. Ó. Como é que ficou. Olha só que gracinha, olha. Não ficou fofo? Diz que não ficou fofo. Então, gente. Agora, só falta fazer o outrozinho. Porque isso aqui é uma trilogia, né? É do vaso, os dois. E agora é do boxe. Ou tem gente que bota em frente aqui. Aí é com vocês. Depende muito do tamanho do banheiro de vocês. Tá bom? Não deixe de dar like. Não deixe de se inscrever. Ô! Se inscrever aqui, ó. Tem aqui, ó. Inscreva-se. Não deixe de olhar meus cards aqui em cima. Porque tudo que eu faço aqui tem complemento aqui nos meus cards. Tá bom? Não deixe de tocar o sininho. Gente, compartilha. Vai lá. Compartilha aí. Pra mais pessoas aprenderem a fazer. Tá? Como vocês viram? Eu, Zinha, ensinei vocês o quê? O quê? O quê? O quê? A pescar, gente. Poxa. Né? Aqui, ó. Ensinei a pescar aqui. E ensinei a pescar aqui. Agora, vocês podem fazer pra qualquer vaso sanitário. De qualquer forma e qualquer tamanho de tampa. Né? Porque eu não te dei o peixe só pra você fritar, né? Eu te ensinei a pescar. Então, é isso aí. Turma, vou ficando por aqui. Ó. Um beijo. Um lindo. No coração. De todos os meus filhos. Fui. Turma, vocês já tinham visto esse, né? Olha agora como ficou. Aí, ó. Diz que não ficou uma fofura. Ó, certinho aqui, ó. Vendo? Direitinho. Ó. E no conjunto da obra. Aí. Aí. É isso aí. Valeu!